Então... Então, alguns dados básicos aqui sobre o Sol. A gente já tinha visto essa imagem anteriormente, em termos de comparação de tamanho. Então, a nossa Terra, ela está aqui, esse pedacinho aqui, em comparação com o tamanhão todo dos outros planetas, primeiro, e depois o Sol. Para a gente ter uma dimensão, é sempre importante, acho que a principal função do profissional da geografia é ter essa noção de escala. É ter essa comparação do tamanho dos fenômenos, da dimensão, do alcance dos fenômenos. A gente só olhando daqui da Terra não parece que o Sol é tão grande assim, tão poderoso. Mas é assim, é bom a gente ter essa noção do quanto que ele significa para a nossa vida. A distância que ele está da Terra, ele está, em média, 149 milhões e meio de quilômetros, que nós chamamos isso de uma unidade astronômica. Existem várias unidades de medida, a gente fala quilômetro, metro e tal. Então, unidade de distância, você pode utilizar esse valor, que a gente já tinha visto bastante na aula anterior, sobre as distâncias dos planetas em relação ao Sol. Então, a gente tem a unidade astronômica como esse valor aí, 149 milhões e meio, aproximadamente, de quilômetros. Ou, se preferirem, também dá para a gente falar da distância do Sol à Terra, em termos de tempo que a luz leva para chegar até a Terra. Vocês sabem que a velocidade da luz, ela não é instantânea, ela tem um valor fixo, no vácuo, no caso, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, você pega essa distância, que o Sol está da Terra, divide isso por 300 mil, você vai chegar a esse valor aqui de 8 minutos e 18 segundos. É o tempo que a luz do Sol leva para chegar até a Terra. Então, qualquer tipo de informação, qualquer coisa que aconteça no Sol, não existe possibilidade de a gente saber no momento que está acontecendo. A gente só vai saber isso 8 minutos e 18 segundos, depois que é o tempo que a luz leva para chegar até aqui. Então, você pode dizer também que o Sol está a 8 minutos e 18 segundos, luz, de distância da Terra. Massa de 1,98 vezes 10 a 27 toneladas, então é 1,98 com mais, deslocando aí a vírgula 27 casas. Raio, 696.260 quilômetros, isso dá mais de 100 vezes, mais de 100 vezes. o raio da Terra, né? O raio da Terra é 6.378, dá bem mais de 100 vezes o raio da Terra. Densidade de 1,4 gramas por centímetro cúbico, lembrando que a densidade da Terra é 5,5 aproximadamente. Então, a densidade é bem mais baixa do que a densidade da Terra. Ou seja, nos dá a entender de que o Sol não deve ser feito de matéria sólida. Ele deve ser feito de alguma coisa, e só pela densidade, a gente imagina que ele seja feito de alguma coisa fluida. Ele não é feito de rocha. Essa é a ideia, tá? Uma densidade dessa é muito baixa, um pouco maior do que a densidade da água. Aceleração da gravidade, 274 metros por segundo ao quadrado. Atitude de comparação, a da Terra é 9,8. Vocês se recordam disso, ou seja, tem uma gravidade muitíssimo mais forte do que a da Terra. Luminosidade de 3,845 vezes 10 a 23 quilowatts. Eu não faço a menor ideia de quantas Itaipus daria isso, em termos de energia produzida. Temperatura da superfície do Sol é de 5.777 Kelvin. Ou se você for converter para a escala Celsius, isso daria 6.000 graus. Isso é a temperatura de superfície. Se você vai para o interior do Sol, para o núcleo, aí vai na casa de 15 milhões de graus. Um negócio muito, muito assim, inimaginável para a gente. O Sol, ele apresenta também uma rotação diferencial. O que significa rotação diferencial? Ele não tem a mesma velocidade de rotação em toda a sua superfície. Você pega qualquer ponto da superfície da Terra para dar uma volta completa. Esse ponto demora 24 horas. 23 horas, 26 minutos, aquele papo todo que a gente já tinha discutido. Mas, tipo, a Terra inteira, ela gira junta. No caso do Sol, ele não gira inteiro junto, porque ele não é sólido. Então, a superfície dele vai girando, partes vão girando independentemente umas das outras. É um fluxo contínuo. Ele não vai girando todo junto. Então, qual é essa velocidade? Ela é de 25 dias, uma rotação do Sol no Equador, do Sol e de 36 dias nos pólos. Ou seja, o centro, a cintura do Sol, ela gira mais rápido do que os pólos. Pensa num fluxo, assim, num creme, assim, andando, né? Um pedaço. Na hora que você faz aquela mistura de bolo, duas massas diferentes, é mais ou menos aquilo. Fica aquela maçaroca toda, uma indo para um lado, outra indo no sentido um pouco mais lento. Isso vai ter algumas consequências para a maneira como o Sol se comporta. A primeira delas que a gente pode comparar aí é que o movimento do Sol, essa rotação do Sol, ela é muito lenta comparada com a rotação de outras estrelas que nós temos por aí. Isso também vai ser importante em termos de consequências aqui para a Terra. Então, duas coisas que a gente tem que gravar aí que são importantes para toda a sobrevivência do Sistema Solar. Primeiro, que é uma rotação diferencial, a superfície do Sol não gira toda junta. E é que ela é bem mais lenta. No contexto das estrelas semelhantes a ele até, é uma rotação bastante lenta. E a constante solar, que é o valor na quantidade de energia que o Sol emite, que chega na superfície, na superfície não, no topo, da atmosfera terrestre. A gente tomando aí a nossa atmosfera como aproximadamente 400 quilômetros de espessura, a gente vai ver isso no semestre que vem, então seria mais ou menos isso. Quanto de energia que chega para aqui na Terra, mais ou menos ali nessa casa de 400 quilômetros de altitude, que é o começo da nossa atmosfera. Esse valor aí é em torno de 1,95 calorias para cada centímetro quadrado da nossa atmosfera, para cada minuto. Então, é assim que a gente expressa esse valor, 1,95 calorias por centímetro quadrado por minuto. Cuidado que esse valor de calorias, a gente confunde muito com a caloria alimentar. Não é a mesma coisa. Aquilo que aparece no rótulo dos alimentos está medido em quilocaloria. Então, você pega aquele valor e multiplica por mil para você saber a quantidade de energia que tem naquele alimento. Então, o valor da constante solar é mil vezes menor, em termos de ordem de grandeza, assim, esse valor do que o valor da caloria alimentar. Ou, se preferir em outra unidade de medida, 1,367 watts por metro quadrado. O que é importante a gente ressaltar aqui? É que esse valor, embora tenha esse nome de constante solar, ele não é constante. Isso varia aí com a estação do ano, em virtude da inclinação da Terra, como a gente já tinha visto, e varia também com a própria emissividade solar. A quantidade de energia que o Sol emite a cada dia, a cada ano, não é constante. Então, a gente tem que ter cuidado com esses nomes enganosos. Considera isso constante solar como só um nome, mas não significa que esse valor esteja constante. Ele pode ser mais alto, ele pode ser mais baixo. Sobre as discussões, como é que começou a vida do Sol? Nós tínhamos visto, na semana retrasada, que o Sol começa como uma nuvem de gás e poeira que entra em rotação. A maior parte dessa matéria vai se concentrar no centro, que vai formar o Sol, e fica uma poeirinha, um restolho de matéria da formação solar para formar os planetas. Do que a gente sabe de formação estelar, as estrelas, quando elas começam, e com o Sol não deve ter sido diferente, estrelas em fase inicial, elas são mais fracas, elas têm uma luminosidade mais fraca, isso vai aumentando conforme vai passando o tempo. Então, tipo, primeiro bilhão, primeiro um, dois, assim, bilhões de anos de vida do Sol, o Sol deve ter aproximadamente a sua formação quatro bilhões e meio de anos atrás. Então, primeiro bilhão, primeiro bilhão e meio, dois bilhões de anos de vida do Sol, ele era mais fraco, ele emitia uma quantidade menor, de energia do que ele emite atualmente. Isso a gente observa com outras estrelas também, esse é o padrão, quando elas estão se formando, elas emitem menor, menor quantidade de energia. Então, do que a gente conhece de outras estrelas, estimando aí para o tamanho do Sol, a gente teria que o Sol, no seu primeiro bilhão de anos, ele teria sido 30% mais fraco do que ele é agora. emitiria 30% menos energia, 30% menos luz. Cara, um Sol que fosse muito mais fraco, 30% é muita coisa já. Então, um Sol que for 30% menos luminoso do que o Sol atual, seria um negócio que não só inviabilizaria a vida na Terra, como antes disso, inviabilizaria a própria presença de água em estado líquido na Terra. Até poderia existir água no nosso planeta, mas ela estaria em estado sólido, considerando a distância que a gente está do Sol, ele tendo essa distância, essa quantidade de energia que ele produzia naquele momento. Só que a gente sabe, por evidências geológicas, que não apenas a gente tinha água líquida na superfície terrestre, como a Terra, nesse seu primeiro bilhão de anos, era muitíssimo mais quente do que a Terra atual. Então, essa discrepância aí, ela é chamada em astrofísica de paradoxo solar. O fato de você ter no começo, nos primórdios do sistema solar, um Sol que era muito mais fraco, um Sol que era muito menos brilhante, com uma Terra que era muitíssimo mais quente. como conciliar esses dois fatos que a gente sabe, nenhum deles é contestável. A gente sabe que a Terra era mais quente e que o Sol era mais frio. Tradicionalmente, a gente tem considerado que o responsável pelo paradoxo solar seria a composição atmosférica. Então, a atmosfera da Terra teria um efeito estufa muitíssimo poderoso em virtude da composição, do que era feita a nossa atmosfera. O tradicional, quem propõe esse mecanismo da atmosfera para explicar o paradoxo solar foi o Carl Sagan. Ele vai propor que o gás que ia ser responsável por tamanho efeito estufa tenha sido a amônia. A gente sabe que a nossa atmosfera foi transformando a sua composição ao longo do tempo, nem sempre ela teve essa composição de nitrogênio e oxigênio, basicamente. Então, em seus primórdios, ela deve ter tido uma quantidade muito grande de amônia, dada a quantidade enorme que a gente tem de nitrogênio na nossa atmosfera hoje. Então, uma atmosfera extremamente rica em amônia deve ter produzido esse efeito estufa super poderoso. Um outro, um geólogo chamado Lawrence Freix, ele vai falar que era o dióxido de carbono que a gente sabe que também era muitíssimo mais elevado nessa época. mas o que é mais consagrado, a hipótese que é mais consagrada é essa do Carl Sagan que foi por conta da amônia que a gente tinha na nossa atmosfera. Bom, do que o Sol é feito? Em termos de matéria, quais são os elementos que o Sol possui dentro dele? Ele é basicamente o elemento que é mais abundante no universo que é o hidrogênio. em termos de massa, 73% do Sol é hidrogênio, 24,5% é hélio e outros elementos que a gente possa encontrar e comporiam 2,5% da massa. Só que o hidrogênio é um elemento muito leve, é o elemento mais leve que tem na natureza. Então, tipo, em termos de quantidade de átomos de hidrogênio, se você for considerar que o hidrogênio é 4 vezes mais leve do que o hélio, por exemplo, então tem muitíssimo mais, essa aí é proporção em massa, mas em quantidade de átomos tem muitíssimo mais do que 73% de hidrogênio. E como é que é a estrutura desses átomos? O hidrogênio é um átomo, cadê minha lousa? Deixa eu desenhar aqui, fica mais fácil. O hidrogênio sai daqui. Aqui. Agora, como é que eu faço para cá? aqui, então, a gente tem aqui o átomo de hidrogênio, em que que ele consiste? Ele consiste em um próton sendo circundado por um elétron. Só isso. É o átomo mais simples que tem. O átomo de hélio, em que que ele consiste? e isso daqui é o átomo de hélio. ele consiste de dois prótons, os positivos ali, dois nêutrons e dois elétrons circundando. Então, é uma estrutura bem mais complexa do que o átomo de hidrogênio. então, essa estrutura é que tem que ser compreendida para a gente entender o que que se passa no interior do sol. Estrutura básica aqui para a gente produzir energia dentro do sol. A reação que vai acontecer dentro do sol nós chamamos de reação de fusão nuclear. O que que vai acontecer nesse caminho? Eu vou pegar a reação nuclear que acontece dentro do sol consiste nisso daqui. quatro átomos de hidrogênio vão se juntar para formar um átomo de hélio. É aqui que acontece a mágica. Porque se você for observar o que que são quatro átomos de hidrogênio? São quatro prótons e mais quatro elétrons. Correto? Se cada hidrogênio é um próton e um elétron quatro átomos de hidrogênio são quatro prótons e quatro elétrons. Como é que pode isso se transformar nisso daqui? Ter quatro prótons que vão virar o que? O que que nós temos aqui? Nós temos dois prótons apenas no hidrogênio. Então nós temos dois prótons só aqui. Então tinha dois prótons tinha quatro prótons ali no hidrogênio e vira só dois prótons aqui. Não tinha nêutron aqui no hidrogênio aparece dois nêutrons aqui no hélio. E aqui tinha quatro elétrons né? Quatro hidrogênios vão ser quatro elétrons aqui aparece só dois elétrons. Então ocorre nessa reação transformação de matéria entre esses esses elementos aí dentro da reação. É essa transformação de matéria que vai produzir a energia do sol. Vocês lembram do tio Einstein? Ai caramba. Lembra daquela equaçãozinha do tio Einstein? Vocês lembram disso daqui? Não sei se vocês já viram isso. Essa equação aqui o E é igual a MC ao quadrado. O que que isso significa? O Einstein ele vai dizer que a matéria na verdade ela não tem uma essência muito diferente da energia. Então a gente sempre definiu a energia é a capacidade de produzir trabalho matéria é tudo aquilo que existe e ocupa lugar no espaço. Como se fossem coisas muito diferentes. O Einstein vai dizer que não são. Matéria e energia na verdade elas são uma mesma essência. Elas são duas manifestações da mesma coisa. Daniela. Oi. Eu tenho que falar agora porque ontem eu fiz exatamente essa pergunta que ele tava na aula e sabe que a gente não 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 Sim, sim, sim. Existem várias teorias sobre a natureza da luz. A gente pode comentar um pouquinho mais para frente. Mas deixa eu concluir esse raciocínio aqui então. Então a energia e matéria são a mesma coisa. É isso que o Einstein vai dizer. Então o que diferencia? Por que hora a gente vê matéria e hora a gente vê energia? Depende basicamente da concentração. Então quando eu tenho muita energia condensada, isso vai se manifestar na forma de matéria. A matéria mais diluída se transformaria em energia. Essa é uma pergunta que desde os gregos já vinham se interrogando. Do tipo, eu pego uma barra de ferro e divido em dois pedacinhos. Aí eu vou moer esse ferro. Eu vou chegar no menor grãozinho de ferro possível. Eu vou dividindo, dividindo, dividindo. Até onde é que eu posso chegar a dividir? Então os gregos imaginaram que ia chegar a um ponto em que você não ia mais conseguir dividir a matéria sem destruí-la. É daí que vem a palavra átomo. É aquilo que não pode ser dividido. Tomo quer dizer parte, divisão. Átomo quer dizer que não divide. Ou seja, que não pode ser dividido. Então chegou-se a essa noção de que existiria a menor entidade possível da matéria, seria o átomo. Vai passando o tempo e a gente percebe que não é bem assim. Que o átomo pode ser sim dividido. Então ele pode ser dividido em prótons, nêutrons e elétrons. Parará, parará. Beleza. Vai passando o tempo e a gente descobre que os prótons, os nêutrons e os elétrons também podem ser divididos. Então tem coisa que constitui os prótons ou os nêutrons, que são os quarks. E por aí vai. Ou seja, a gente tem partículas sub-sub-atômicas ainda. E aí vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo, até que chegaria um ponto, que nesse final dessa divisão o que restaria? Restaria energia. É isso que o Einstein vai dizer. Ou seja, em última, última instância, a matéria nada mais vai ser do que a energia condensada. Ou seja, eu posso pegar uma pequena quantidade de matéria, ou uma pequena quantidade de matéria, ela pode se converter numa grande quantidade de energia. O que o Einstein vai fazer é dizer qual é essa proporção, né? Quanto de matéria, né? Eu tenho 3 gramas de matéria. Quanto de energia isso daí me geraria? Então ele faz nessa proporção aqui, a quantidade de matéria vezes a velocidade da luz, que significa o C, né? Vezes a velocidade da luz ao quadrado é a quantidade de energia que eu vou conseguir produzir com isso. Ou seja, essa equação do Einstein, que a gente chama de teoria da relatividade restrita, ela vai dizer uma pequena quantidade de matéria se transforma numa grande quantidade de energia e vice-versa. Uma grande quantidade de energia pode se transformar numa pequena quantidade de matéria. Essa é a proporção. Então basicamente ele vai dizer isso, essa equação que matéria e energia elas são a mesma essência, né? Matéria sendo nada mais do que energia condensada. Então é isso que acontece dentro do Sol, né? Essa transformação aqui, ó, próton virando nêutron, elétron desaparecendo, toda essa transformação que acontece aí nessa reação é justamente isso. Essa matéria que desaparece nessa reação é o que vai produzir a energia do Sol, tá? Então muita gente pode pensar assim no primeiro senso comum, né? O que acontece lá dentro do Sol é combustão, né? Que está queimando matéria, tal como a gente observa combustão aqui na Terra. Não, não é combustão. Essa reação, ela se chama fusão nuclear. Quando dois ou mais átomos pode acontecer, independente da reação que está em voga, no caso da reação do Sol é essa, né? De átomos de hidrogênio se juntando para formar átomos de hélio, tá? Mas pode acontecer, existem outros tipos de fusão nuclear. Mas a ideia é basicamente essa, que nessa fusão ocorre perda, ocorre desaparecimento de matéria, né? Essa perda de matéria, ela vai se transformar em energia. É assim que o Sol produz energia, tá? Em relação ao que a gente estava falando também, da natureza, se a luz é matéria ou se é energia, isso ainda existe... Ai, não compartilhei a tela, peraí. Isso ainda existe debate. Tem cientista que vai dizer que a luz, ela é onda, né? Ou seja, ela é pura energia mesmo, tá? E tem cientista que vai dizer que a luz é partícula, né? Que são os fótons, né? Um tipo de partícula subatômica que conseguiria viajar aí pelo espaço. Então, esse debate ainda não está resolvido, tá? Então, isso aqui é o que se produz, né? É nisso que consiste a reação de fusão nuclear, né? Quatro átomos de hidrogênio se juntando para formar um átomo de hélio, com isso liberando energia, né? E liberando também uma partícula bem pequena chamada de neutrino, tá? Eles também saem viajando aí pelo espaço. Por segundo, né? Essa cor, qual é a taxa que vai acontecendo essa reação? Então, existe matéria aqui no meio dessa reação que desaparece para virar energia. Então, a cada segundo, 4,7 milhões de toneladas de sol deixam de existir, tá? Essa matéria aqui desaparece para ir virando energia. Quando você olha um valor desse, você fala 4,7 milhões de toneladas por segundo é o que o sol perde, né? Vai chegar uma hora que ele vai acabar? Vai! Mas ainda está longe, né? Em termos de quantidade de matéria que o sol já perdeu, perto do tamanho dele, essa taxa aqui é absolutamente irrisória, tá? É um valor que assusta a gente, né? 4,7 milhões de toneladas por segundo, mas para o tamanho do sol significa absolutamente nada, tá? Perfeito? Então, isso é o que acontece ali, é isso que o sol faz para gerar energia, é a fusão nuclear. Quando a gente for falar sobre as outras estrelas, a gente vai observar, né, outras reações que também vão ocorrendo dentro das estrelas. Essa é a mais básica de todas, mas ocorrem outras também. Aqui um retrato da estrutura interna do sol, tá? Então, ele possui um núcleo, uma porção que nós chamamos de camada radiativa e uma outra porção chamada de camada convectiva, Essa é a estrutura interna do sol. Então, a maior parte, grandissíssima parte da energia que é produzida pelo sol é produzida aqui no núcleo, que é essa região aí que a gente tem uma temperatura aí em torno de 15 milhões de graus, tá? Não é em qualquer lugar, não é uma coisa fácil de acontecer, ah, quero fazer fusão nuclear em casa. Não, não tem como você fazer um negócio desse, porque, tipo, você precisa de uma temperatura muito alta para você começar essa reação, tá? Então, basicamente, é o interior do sol que isso acontece, tá? E a partir do momento que começa essa reação, ela vira uma reação espontânea, né? Porque, tipo, uma primeira fusão, ela vai gerando energia. Isso vai aquecendo, 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 aquecendo cada vez mais, né? O núcleo do sol, produzindo mais energia para que outros átomos de hidrogênio, né? Sendo essa necessidade aí de fusão e se formarem um átomo de hélio. Então, a partir do momento que começou a reação, ela já vira uma reação em cadeia, tá? Então, o grossão dessa reação, ela acontece aqui dentro do núcleo, tá? Feita essa reação, né? Então, os átomos de hidrogênio aqui do núcleo começam, vão se transformando em átomos de hélio, vão se fundindo, formando átomos de hélio. Então, a energia começa a sair do núcleo aqui do sol e indo em direção à superfície, tá? Para isso, eles vão ter que atravessar uma camada um pouco menos densa do sol, que é a camada radiativa, né? Então, a energia vai viajando aqui do núcleo, né? Atravessando a camada radiativa, tá? A camada radiativa, ela tem um movimento dos fótons, das partículas de energia, é um movimento absolutamente caótico, tá? Não existe nenhuma lei física que fala ah, eles vão todos ir para fora aqui, vão todos andando em uma fileirinha, filinha indiana nesse sentido. Não. Eles têm um movimento absolutamente caótico, tá? Mas caótico não significa doideira. tem um sentido, tá? Porque se não tivesse o sol já teria explodido, né? Ficar concentrando toda a energia ali dentro, né? Então, grosso modo, mais cedo ou mais tarde, essa energia vai acabar indo em direção ao exterior do sol. Vai sair andando, tá? A gente costuma brincar com a história da camada radiativa, pensar assim, o movimento que acontece assim, pensa no fluxo de uma escola de samba, tá? Então, tá ali a galera sambando, né? Cada um samba no seu ritmo, né? A galera vai andando, joga um beijinho pra galera, né? Faz um tchauzinho pra câmera, alguma coisa assim, dá uma voltinha, beleza, vai andando, passeando, tá, tá, vai sambando cada um no seu ritmo, mas no final das contas, tá todo mundo, né? E seguindo o fluxo ali da avenida. Então, mais ou menos, essa é a ideia da camada radiativa. Então, cada fóton, cada partícula de energia ali, tá andando no seu ritmo, tá? Mas, no final das contas, todos eles vão acabar saindo aí do, do, do sol, tá? Então, o fluxo de energia, ele é positivo aqui no sentido de sair, né? De ir pra superfície do, do sol. Chega um outro ponto, que é a camada convectiva, que ocorrem aqui os chamados movimentos convectivos. O que que significa o movimento convectivo? O movimento convectivo é aquilo que a gente observa na nossa, na nossa atmosfera, naquele movimento vertical que acontece em função da diferença de temperatura. temperatura. Então, o ar, a camada que tá mais quente da nossa atmosfera é a que tá mais em contato com a, com a superfície. Então, ela tá mais aquecida, vocês sabem que o ar mais, é, mais quente, ele é mais leve do que o ar mais frio, então ele tende a subir, né? O ar quente tende a subir e o ar mais frio que tá lá em cima, ele tende a descer, então fica fazendo esse movimento aqui, né? O quente subindo e o frio descendo. Isso vocês viram na escola, tá? Então, isso é o que a gente chama de movimento convectivo. Então, da mesma forma que isso acontece na superfície da Terra, na nossa atmosfera, acontece ali no, nessa primeira camada ali do, do, da superfície do, do, do Sol, tá? Acontece também no interior da Terra, vocês vão ver isso na parte de, de geologia, a gente tem as correntes convectivas aí também no, no manto terrestre, tá? Então, qual é a ideia? Então, a gente tem aqui essa parte de baixo aqui, da zona convectiva, ela é mais quente e essa camada mais externa aqui, ela é mais fria, então fica um fluxo aqui contínuo, né? Essas coisas, esse movimento mais circular aqui nessa vertical aqui, então, camadas mais quentes de Sol subindo e camadas mais frias descendo, camadas mais quentes subindo, camadas mais frias descendo. A lógica te levaria a crer que nunca aconteceria transporte de energia com isso, né? Porque se você tá, O quente subindo e o frio descendo, toda hora esse movimento fica cíclico, ele fica um circuito fechado aqui. Não, não fica, né? Essa energia, uma hora ela vai acabar saindo, tá? Então a ideia é basicamente essa, né? Você, esse movimento, ele na verdade, ele vai transportar a energia até mais facilmente pro exterior, porque pensa, se você transporta energia por condução, lembra disso da escola? O que que era transporte de energia por condução? É quando você segura um objeto que tá com uma temperatura diferente, né? Então a mão tá quente, o copo tá frio, eu seguro o copo, eu sinto o copo gelado por quê? Porque a energia da minha mão tá sendo transportada pro copo. Isso é energia, transporte de energia por condução, ou seja, cada molécula vai tomando contato com a energia uma da outra. Só que esse método de transporte de energia, ele é muito lento na natureza. Então uma forma de transportar energia mais rapidamente é justamente através da convecção. Então esse movimento vertical aí ele tem uma velocidade muito mais rápida do que a simples condução. Então isso faz com que o Sol ele consiga perder energia mais rápido. Mesma coisa que acontece na nossa atmosfera também. Quanto tempo nessa brincadeira? Cara, milhões de anos. Milhões de anos, ou seja, é um átomo de hidrogênio aqui que se fez a fusão nuclear agora. E ele vai, essa energia vai viajando aqui até conseguir sair do Sol. São alguns milhões de anos que ele vai levar para atravessar todo o Sol e finalmente ganhar o espaço. então aqui todo o resumo tudo que a gente acabou de falar então a região central o núcleo que corresponde a 3 décimos do raio solar que é onde acontece o grosso da fusão nuclear tem temperatura na casa de 15 milhões de graus que nessa escala tanto faz se você fala de Celsius ou de Kelvin o valor vai dar o mesmo e uma densidade aí na casa de 150 gramas por centímetro cúbico. então é muita matéria adensada mesmo. A camada radiativa tem esse movimento caótico dos fótons mas o fluxo o líquido ele vai ser vai ser positivo ele vai ser na direção de ir para fora do Sol e a camada convectiva que vai corresponder também a 3 décimos do raio solar que vai ter esse transporte de energia do interior do Sol em direção à periferia. Então a energia que está chegando aqui hoje ela chegou ela foi produzida aí tipo muito antes do homem aparecer na Terra mas não o Homo Sapiens assim a Lucy aquele primeiro hominídeo ali que surgiu 2, 3 milhões de anos atrás tipo bem antes disso Tamanha a densidade ali que ele tem que atravessar do Sol essa energia atravessando o Sol inteiro atmosfera agora então a parte mais superficial aqui do Sol a gente viu então até agora como é que é o interior do Sol agora a gente fala da atmosfera solar é da superfície dele mesmo então a gente tem a fotosfera a cromosfera e a coroa essas são as três camadas da atmosfera do Sol então a primeira que é efetivamente a superfície do Sol que está em contato efetivamente com a superfície do Sol é a fotosfera que ela tem aí uma espessura de aproximadamente 400 km e a título de comparação ela é 5 mil vezes mais rarefeita do que a troposfera da Terra ou seja aquele Sol que tinha uma quantidade de matéria tão densa ali no seu núcleo quando você chega na atmosfera cara é muito ralinho a troposfera o que é a troposfera na nossa atmosfera é essa primeira camada da nossa atmosfera que a gente está você está imerso na troposfera então tem isso um negócio de ar que seja 5 mil vezes mais ralo do que isso 5 mil vezes mais rarefeito do que o ar que a gente está respirando aqui então é muito 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 rarefeito mesmo tá quando uma uma partícula de energia um fóton ele finalmente consegue chegar ali na fotosfera é ali que ele finalmente consegue sair para o espaço ou seja quando eu tenho uma um fóton que é produzido aqui no núcleo ele pode sair a hora que ele sai do núcleo ele fica ali naquele movimento caótico aqui dentro do núcleo sobe e desce sobe e desce sobe e desce vai para frente vai para trás vai para frente vai para trás né quando ele finalmente sai do núcleo ele fica nesse vai para frente vai para trás vai para frente vai para trás aqui dentro da camada radioativa e depois da camada convectiva ele fica vai para frente vai para trás vai para frente vai para trás vai para frente vai para trás né dentro da camada convectiva é só quando ele finalmente chega aqui na fotosfera que ela é suficientemente rala para tipo não ter ninguém atrapalhando no meio do caminho o fóton não vai mais bater em matéria nenhuma né então ele consegue ter liberdade para poder viajar pelo espaço então é a partir da fotosfera que finalmente a energia vai conseguir sair do sol e não vai voltar mais essa é a ideia tá quando a gente fala que é ali que você tem liberdade para o trânsito dos fótons é que uma vez um fóton essa partícula de energia tendo conseguido chegar na fotosfera ele não vai mais voltar para trás ele vai dali ele só vai para o espaço a temperatura ali vai diminuindo então bem na superfície do sol nós tínhamos visto que é uma temperatura de 5.700 Kelvin a temperatura da fotosfera ela vai diminuindo até chegar a 4.200 Kelvin então ela vai esfriando aí na casa de 1.500 graus essa diferença tá e não é uma camada lisinha também ela tem bastante perturbação bastante granulações a gente vai ver algumas imagens que mostram isso tá então é isso daqui tá esse é o nível assim mostrando como é que são as turbulências aí na superfície na atmosfera na atmosfera solar então como se fosse um caldeirão fervendo mesmo todo borbulhante assim e eventualmente sabe aqueles respingos que soltam quando a água tá fervendo mesma coisa a gente tem uns respinguinhos de matéria solar que vão se soltando aí da superfície tá aqui uma imagem mostrando aqui uma explosão solar tá então as borbulhas né da panela fervendo né olha o nível né que chega o tamanho de uma explosão solar tá essa matéria pessoal que o sol vai ejetando quando ele vai vai explodindo isso não volta mais né isso vai se perdendo pro espaço quando chega aqui na terra nós tínhamos visto isso na aula retrasada é isso daí que vai formar as auroras tá então essa matéria dessas explosões aí da superfície do sol que vai ganhar a atmosfera solar é que vai sendo captado aí pelo pelo campo magnético da terra reagindo com os diferentes os diferentes componentes da nossa atmosfera produzindo aquelas diferentes luzes de diferentes cores que são as auroras tá então essa essa são essas partículas aí que vão produzindo o que a gente chama de vento solar né que vai se espalhando aí pelo espaço eventualmente podendo ser captado pela pela terra um videozinho aqui mostrando não sei se vocês repararam aqui na data vamos passar de novo porque ele só passa duas vezes aqui são quatro horas né uma imagem acelerada em quatro horas seria uma explosão solar aí é essa mesma explosão aqui essa de 14 de setembro de 99 ó das oito até meio dia mais ou menos desse dia ah não isso aqui é 6 de junho na verdade opa troca aqui muito legal né e aqui para a gente ter uma noção do que que é essa quantidade de matéria que é ejetada aqui ó o que que isso significa em tal em termos de tamanho da terra tá não em termos de proximidade tá não compara com a com a distância que a gente tá do sol mas é o tamanho aqui dessa dessa ejeção coronal aqui de 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 matéria do do sol e o tamanhinho que tem a a terra tá então é uma quantidade de matéria que não é absolutamente nada desprezível né que é lançada aí pro espaço daí a importância que nós tínhamos visto na semana retrasada de a terra ter um campo magnético que é a magnetosfera a gente tinha visto que o o núcleo da terra né pro ele ser feito de ferro ele produz um campo produz um campo magnético né que vai fazer com que a maior parte dessa matéria dessas partículas aí do vento solar não consigam atingir a terra faz aquele isolante vocês lembram dessa imagem que a gente tinha mostrado na semana passada tá semana retrasada na verdade semana passada a gente fez a prova então essas ejeções de matéria elas são barradas pelo campo magnético da terra se a terra não tivesse um campo magnético e toda essa esse fluxo de vento solar conseguisse chegar aqui a terra não seria possível a existência de nenhum tipo de molécula um pouco mais complexa como moléculas de carboidratos de gorduras e muito menos proteínas e DNAs que são até moléculas extremamente extremamente complexas então a existência de vida na terra um primeiro fator primordial aí pra existência de vida na terra é a existência de um campo magnético é um dos grandes escudos protetores da terra contra as ameaças provenientes do espaço uma parte chega aqui obviamente não é um escudo não é um escudo perfeito principalmente ali nos polos que é onde esse escudo é mais é mais aberto que é o que produz as auroras mas mesmo ali mesmo ali nos polos tá longe de ser um campo fraco fraco o suficiente pra inviabilizar a vida na terra então a gente tá razoavelmente bem protegido ó professora ouvi dizer que o campo magnético da terra tá acabando é verdade sim e não tá o campo magnético da terra ele ele não é fixo ele não tem a mesma intensidade ao longo dos períodos geológicos e tal e ele inverte polaridade também tá então a gente fala os polos magnéticos da terra eles não coincidem né com os polos os polos geográficos e eles se movimentam eles vão eles eles se movimentam e eles estão se movimentando nas últimas décadas que a gente observa assim mais rápido do que a gente observa em registro em registro geológico então o que a gente imagina é que essa transição essa próxima transição de polaridade da terra ela vai ser muito mais rápida do que ela foi em outros tempos assim tipo ela pode demorar coisa de mil anos apenas se você for observar em termos de de escala geológica teve momentos que ela demorou 10 mil anos 100 mil anos então essa nossa próxima pode durar mil dois mil anos assim que é um negócio muito 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 rápido então durante essa reversão de polos a terra fica sem proteção não temos como nos proteger do vento solar eu tinha visto agora não me lembro qual foi o canal mas era de um geólogo ele foi na silestrindade em Martins Vaz na sul de Pelo aí eles estavam vendo que nas amostras de minério que elas materializaram que estavam lutando no sul você viu mostrando que da aérea estava uma noção daquela a rola entra é a gente observa isso bastante nas rochas principalmente rochas que contém ferro é muito nítido isso porque os átomos de ferro eles vão se alinhando com os polos na polaridade que era no momento da formação daquela rocha então essa é a maneira como a gente traça não só a datação das rochas mas também a datação da polaridade do planeta então é por isso que a gente sabe de quanto em quanto tempo a gente tem essa reversão dos polos da Terra então a gente consegue observar essa velocidade de hoje mas para o passado a gente só consegue com esses testemunhos de rocha mesmo e é bem legal e é bem legal a gente conseguir observar esses testemunhos das mudanças que acontecem na Terra nas rochas tá professora o que a gente faz então se a gente não vai conseguir se proteger não faz isso daqui não tem o que fazer mesmo que a gente consiga escapar para Marte alguma coisa assim mas até chega lá não sei se Marte tem um campo magnético e eu acho que não então também não ajuda a gente ir para Marte não tem né é mas então estamos ferrados não tem o que não tem o que ser feito você fica realmente exposto a todo esse a todo esse vento solar a quantidade de doença degenerativa que isso vai dar vai ser enorme Oi humm 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 Sim, é bizarro. Sim, é bizarro. Mesmo a Terra tendo um campo magnético, esse tipo de ejeção coronal aqui que o Sol produz, ela pode trazer alguns malefícios para a gente sim, então deixa a atmosfera muito mais eletricamente carregada. Para quem mora aqui na região equatorial do planeta, isso não significa grande ameaça, mas para o pessoal dos polos é um pouquinho mais perigoso, assim, do tipo deixar a atmosfera um pouco mais carregada. A probabilidade de queimar instrumentos eletrônicos, assim, queimar eletrodomésticos e tal é bem mais alta, né? Tipo, esse é o grande prejuízo material que acontece, por enquanto, enquanto a gente ainda tem um campo magnético razoavelmente bom. Ah, mas daqui para mil anos, dois mil anos, não sabemos como é que vai estar a força dele. Aqui uma outra explosão, essa em 31 de agosto de 2012, também para a gente ter uma noção do tamanhinho da Terra. Cara, é muito assustador o negócio desse, né, cara? Jesus! Beleza! Então, isso é a fotosfera solar. Depois a gente tem a cromosfera, que é uma camada bem fininha, né? E aproximadamente de dois mil quilômetros acima da fotosfera. Ela não é visível, assim, a olho nu, tá? Você só vai conseguir perceber essa camada mais avermelhada, assim, em eclipse. É um dos motivos de por que que os astrônomos, eles viajam para o lugar mais maluco, assim, na hora que tem um eclipse, assim, para conseguir observar aí essa estruturação da cromosfera, tá? A gente sabe muito pouco ainda sobre essa camada, ela é de difícil observação, tá? Ela vai se aquecendo, a gente tinha visto que a fotosfera, ela vai se resfriando conforme vai subindo, né? A cromosfera, ela vai se aquecendo, a gente não sabe ainda muito bem por que que acontece essa inversão térmica ali dentro da atmosfera do Sol, tá? Então, ainda não está claro para a gente muita coisa sobre essa camada. E, por fim, a gente tem a coroa solar. A coroa também a gente observa durante os eclipses solares. E, assim, ela não tem um limite definido. Do tipo, a gente fala, ah, a fotosfera é 400 quilômetros, a cromosfera é 2 mil quilômetros, tá? A coroa solar, ela vai até onde? Cara, você observando essa imagem aqui, tipo, qual é o ponto onde não tem mais essa matéria? É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é mais para frente? A gente não tem, né? É uma fronteira você dizer, tá, aqui eu já não estou mais na coroa solária, aqui eu já estou no vácuo do espaço mesmo. Ah, então não tem, o Sol vai simplesmente se diluindo, né? Essa matéria vai se diluindo no espaço até ir se perdendo aí, escapando definitivamente aí da esfera de atuação do Sol. Da mesma forma, a gente também não sabe qual é o mecanismo físico ali, qual é a interação molecular que acontece ali para ter esse aquecimento da coroa. A gente só sabe que é uma temperatura também extremamente alta. Se bem que, né, tinha um professor meu na faculdade que ele falava isso. Falar em temperatura nesse tipo de ambiente é um negócio meio estranho, tá? Por quê? Porque a gente pensa em temperatura, né, com uma quantidade de energia armazenada num corpo. Cada átomo, cada próton que está aí viajando aí na coroa, cara, eles estão tão distantes um do outro, sabe? Como é que a gente pode falar em termos de quantidade de energia que está armazenada aí dentro desse corpo, tá? Então é um pouco meio, escapa um pouco a compreensão física de quem vive aqui na Terra, né? Um negócio muito abstrato, né? A gente falar em termos de quantidade de energia ali. É energia potencial isso, não é uma energia térmica, se a gente for pensar. Tá só armazenada ali, mas isso... Até que ponto isso é realmente mensurável por um termômetro, como imaginar nesse sentido, tá? Então aí é a partir da coroa que vai se soltando aí o vento solar, né? O vento solar, ele vai ser justamente essas partículas aqui que estão viajando em direção ao espaço, tá? Bom, o que é mais relevante aqui para a gente entender a vida na Terra é justamente o vento solar, tá? Num primeiro momento, você pode pensar que ele é extremamente maléfico a existência de vida na Terra por conta disso, né? Porque ele é um monte de partículas, isso é radiação ionizante pura, né? Que vai viajando aí pelo espaço, podendo atravessar o seu corpo, né? No sentido, tipo, pensa em milhares de Chernobyls, assim, atravessando o seu corpo. É radiação ionizante pura aí, né? Partículas que vão conseguir atravessar as suas células e ir deslocando partes do seu DNA, partes das suas proteínas, né? Desorganizando completamente as moléculas que constituem o seu corpo, tá? Que tipo de radiação ionizante é isso? Cara, tem de tudo. Tem prótons, tem elétrons, tem partículas alfa. Professora, o que é partícula alfa? A partícula alfa é o núcleo do átomo de hélio, ou seja, dois prótons e dois nêutrons, né? Então, um pedacinho de átomo de hélio viajando aí pelo espaço. Mas tem de tudo. Tem um monte de partículas aí que são, que constituem o vento solar, que ficam viajando aí pelo espaço. Então, a Terra tem um mecanismo de proteção contra isso, que é a magnetosfera, que é o nosso campo magnético, tá? Ok, mas o vento solar, ele também, né? Ele vai ter algumas particularidades aí para a sobrevivência do sistema solar, tá? A velocidade que essas partículas viajam está aí na casa de 500 a 750 quilômetros por segundo, então, né? Bastante coisa, tá? E essas partículas, elas não só conseguem chegar até a Terra, como elas ultrapassam e muito até a órbita até de Plutão. Ou seja, todo o sistema solar conhecido é invadido por essas partículas, tá? Obviamente, quando chega lá em Plutão, o fluxo já não é tão intenso quanto ele chega aqui na Terra. Mas diminui, não é pouco, assim, não é grande essa diminuição. Ou seja, se a gente quiser realmente, a hora que acabar o campo magnético da Terra, para onde a gente vai conseguir ir e ficando imune ao vento solar? É, tipo, se você chegar até Plutão, você ainda está sentindo ele. Tá? Então, realmente fica difícil da gente imaginar como é que vai ser a hora que a gente quer acabar esse campo magnético da Terra, tá? Tínhamos visto na semana retrasada que é por conta do vento solar que os cometas possuem cauda, tá? Porque a gente tinha visto que os cometas, eles são bolas de rocha e materiais voláteis, né? Então, água e outros materiais, outros materiais voláteis, que à medida que vão chegando perto do Sol, vão se derretendo. Então, o cometa, ele deveria, a gente deveria ver ele como uma bolinha, uma bolinha de gelo, de gases aí, que vão se soltando, né? Como se fosse uma lua grande. Deveria ver a gente, né, observar isso do cometa. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê uma bolinha com uma caldinha, tá? O que é essa caldinha? É justamente o vento solar que vai soprando, né, o material volátil dos cometas na direção contrária do Sol. Por isso que faz a caldinha do cometa, ele não fica só, né, o material ali em volta do, da pedrinha ali, da rochinha ali do cometa, tá? Mas o que é importante, realmente, né, a relevância do vento solar para a existência de vida na Terra? Ele é muito mais benéfico do que maléfico, num certo sentido. Por quê? Porque assim como, né, a Terra possui um campo magnético, o vento solar, ele é o quê? Partículas eletricamente carregadas em movimento. Toda partícula eletricamente carregada em movimento gera um campo magnético. Ou seja, o vento solar, ele produz um campo magnético também para o Sol. Perceberam a lógica? É uma partícula eletricamente carregada em movimento, né, e vai produzir um campo magnético, então, para o Sol. Só que se, se essas partículas, elas chegam até Plutão, imagina, então, o tamanho do campo magnético do Sol. Cara, é muito grande. É tipo assim, é dez vezes. Dez vezes a distância do Sol até Plutão, né, é o tamanho do campo magnético do Sol. Então, assim como a Terra possui um campo magnético que nos protege do vento, dessas partículas de raios cósmicos aí do Sol, o próprio Sol também tem um campo magnético que, por sua vez, protege a Terra e todos os outros planetas que estão aí dentro, né, de raios cósmicos, de vento solar proveniente de outras estrelas. Porque o Sol é uma estrela pequena, tipo, pensa no vento solar que pode vir de outras estrelas muitíssimo maiores. Ah, essa radiação fica viajando aí pelo espaço todo. Então, mesmo que a gente tivesse, né, mesmo a Terra tendo um campo magnético, se o Sol não tivesse, né, um campo magnético, toda a radiação proveniente das outras estrelas também inviabilizaria a vida na Terra. Tá? Então, antes de uma radiação do espaço chegar aqui na Terra, ela tem que atravessar o próprio campo magnético do Sol. Isso também é bem complicado. Tá? Então, a mesma coisa, não é perfeito, não é um isolante de radiação, mas repele bastante coisa. Tá? Então, a Terra possui um campinho magnético ali que protege a gente dos raios cósmicos provenientes do Sol e o próprio Sol, né, ele produz uma quantidade imensa de raios cósmicos, de radiação ionizante que produz um imenso campo magnético dez vezes maior do que o sistema solar conhecido, né, até Plutão, né, que vai fazer realmente um isolamento em relação aos raios cósmicos provenientes do espaço sideral, provenientes de outras, de outras estrelas, tá? Deu pra entender mais ou menos essa, essa ideia? Então, é o primeiro grande escudo protetor da Terra, tá? Inibindo aí a entrada de raios cósmicos provenientes de muitíssimas outras estrelas também que existem aí pelo espaço. principalmente quando ocorrem explosões de estrelas, né, a gente vai ver na próxima aula quando as estrelas morrem, elas explodem e, cara, gera muita, né, toda essa matéria das estrelas vai se espalhando aí pelo espaço. Tipo, não dá pra gente pensar que essa matéria toda conseguiria chegar até aqui na Terra, cara, seria impossível ter vida num planeta que não tivesse nenhum tipo de proteção contra toda essa radiação cósmica aí do espaço, tá? Então, o vento solar... Oi, fala. Bicho! Bicho, fia! Não só, não é nada! Não é nada! É o Mequetrefe, é uma estrelinha Mequetrefe, tem coisa muitíssimo maior. A gente não tem ideia, mas o Sol é uma estrelinha muito Mequetrefe, cara, muito, 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 tem coisa muito maior por ali. Então, pensa, toda essa radiação chegando aqui na Terra, Deus me livre! Então, é curioso a gente pensar isso, parece um negócio que faz mal pra gente, o vento solar, pensando nessa radiação direta, assim, mas pensando ela em grande escala, pensando no espaço que ela ocupa ali no sistema solar, ele próprio, ele produz esse campo magnético protegendo a gente dessa radiação das outras estrelas muitíssimo maiores do que nós. Outra coisa também que é importante a gente reter é que, à medida em que o Sol vai ejetando essa matéria, vai soltando o vento solar pro espaço, isso é a energia que está sendo perdida, isso é a quantidade de movimento que está sendo perdida. Então, é isso que vai fazendo ao longo do tempo com que o Sol desacelere a sua rotação. Lembra que a gente tinha falado que o Sol tem uma rotação muito lenta, 25 dias no Equador, 36 nos polos? Então, essa desaceleração da rotação das estrelas tem relação direta com a quantidade de vento solar que elas emitem. Então, no caso do Sol, o Sol emite muito vento solar, então, ao longo da história de vida do Sol, ele já desacelerou bastante a sua rotação, coisa que, na maior parte das estrelas, não é tão rápido essa desaceleração. Ou seja, o campo magnético do Sol, ele é muito forte, ele é muito forte, ele consegue inibir muito eficientemente no contexto do que a gente conhece de outras estrelas por aí, ele é muito eficiente em inibir os raios cósmicos provenientes de outras estrelas. Então, de novo, a existência de vida na Terra não é um negócio trivial. Muita gente toma o simples fato de o universo ser infinito como uma prova de que tem que existir vida em algum outro lugar. E quando a gente começa a avaliar quais são as condições que produziram vida aqui na Terra, são condições muito especiais. Então, você precisa, primeiro, 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 de uma estrela que tenha uma taxa de rotação baixa e um campo magnético muito eficiente para conseguir repelir grande parte da radiação cósmica que está viajando pelo espaço. Primeira coisa. Ou seja, não é nem a condição do planeta que você tem que avaliar primeiro. É a condição da estrela que vai iluminar esse planeta. Essa é que vai ser uma coisa mais primordial ainda. E, de novo, assim como o campo magnético da Terra não é constante, o do Sol também não é. Tem épocas que ele está mais fraco, tem épocas que ele está mais forte. mas, assim, nada que ameace a vida na Terra. Ele nunca vai chegar a um ponto de enfraquecer a ponto de, tipo, não, está inviabilizando a nossa vida. Ele pode ficar, tipo, chegar oito vezes a distância do Sol até Plutão, mas não menos do que isso. Então, a gente está muito bem protegido ainda. Mas, de qualquer forma, ele tem uma variação. Agora, a gente fala um pouquinho sobre a consequência dessa rotação diferencial do Sol, que são as manchas solares. Justamente porque o Sol tem essa rotação diferencial aqui, que ele vai se torcendo nessas diferentes porções da superfície do Sol. Elas vão se retorcendo e vão produzindo esses nódulos, que são as manchas solares. É como se fossem nozinhos mesmo. Vai se contorcendo, as diferentes partes da superfície do Sol vão se contorcendo, produzindo esses nódulos. e são muitas. O Sol vai o tempo todo produzindo esses nódulos na sua superfície. A gente vai analisar como funciona a estrutura dessas manchas. manchas típica comparada com o tamanho da Terra. Então, não são só as ejeções coronárias do Sol que são muito grandes comparadas com a Terra. As próprias manchas solares também são muito grandes comparadas com a Terra. quais são as partes que compõem uma mancha solar? Então, a mancha como um todo, pegando dessa imagem aqui, a mancha como um todo. A gente tem a umbra, ó, a umbra é essa parte mais escura da mancha aqui, ó, essa parte mais escura. A gente tem a penumbra, que é essa parte mais avermelhada aqui das manchas, tá? E as granulações, tá? Que são esses grãozinhos aqui de turbulência em volta, tá? Pensa como se fosse a panela borbulhando isso daqui, tá, pessoal? Essas bolhas aí, né, dessas borbulhas aí da superfície do Sol, é a analogia mais próxima pra gente conseguir pensar, tá? Em termos de temperatura, o que que isso produz pra temperatura da superfície do Sol, tá? Se é mais escurinha que mais avermelhado, a gente vai ver pras próximas aulas, né, a cor das estrelas, ela tem relação direta com a sua temperatura, tá? Então, uma cor mais deixa ele mais frio. Essa é a primeira coisa que você pensaria, tá? Então, mas, e isso realmente acontece, né, as manchas em si, elas são mais frias do que a superfície do Sol, tá? Se eu não me engano, é coisa de mil, mil e duzentos graus mais frio do que a média aí da superfície do Sol. Então, a lógica te levaria a crer que quando o Sol tá produzindo muita mancha, ele fica mais frio, correto? Se a mancha é mais fria, se elas se proliferarem muito na superfície do Sol, ele vai ficar mais frio. No entanto, não é isso o que acontece. Por quê? Porque assim como período que a gente tá produzindo muita mancha, assim como a gente produz mancha, essas granulações aqui, no entorno da mancha, elas também se multiplicam. Quando o Sol tá com muita mancha, ele também fica com muita dessas granulações. E se você for observar essas granulações, elas têm pontos, as partes de cima dela, parecem umas pipocas aqui, né? Mas essas partes de cima que elas são brancas, ou seja, elas são muito mais brilhantes do que a superfície do Sol. Então, o saldo de energia acaba sendo positivo, ou seja, embora a mancha seja mais fria, essas partes mais brilhantes das granulações, que vão receber o nome de fáculas, elas são mais brilhantes, elas são mais quentes. tá? Então, o saldo, no final das contas, é positivo, ou seja, quando o Sol está produzindo muita mancha, ele fica mais quente do que o habitual, ele manda mais energia para a Terra. Tá? Aqui, tudo isso que a gente acabou de falar, é 2 mil graus, então, a mancha é 2 mil graus mais fria do que a superfície solar, mas as fáculas, que são essas regiões mais brilhantes aqui das granulações, elas são mil graus mais quentes. Só que tem muito mais fácula, né, a superfície do Sol, que fica coberta pelas fáculas, para essas regiões mais brilhantes das granulações, é muito maior do que a região coberta pelas manchas, tá? Então, acaba que o saldo fica sendo positivo, tá? O que a gente tem de registro na nossa história, é que o Galileu, ele começou a fazer, começou a tentar fazer uma contabilidade dessas manchas, tá? Ele, acho que mostra aqui na imagem, peraí, dá para ver aqui, ó, nessa nossa representaçãozinha aqui, ó, ninguém pode desprezar, então, a ideia de que o Sol era uma estrela perfeita, né, o Galileu também vai se chocar contra essa ideia que figurava. Oi, quem me chama? Ai, desculpa. Eu vi, teve um barulhinho ali. Acontece. Então, aqui, ó, a gente tinha essa noção, né, olhando aqui da Terra, parece que é totalmente branco, totalmente perfeito e tal, o Sol, mas olhando um pouco mais de detalhe, a gente consegue observar essas manchinhas aqui na superfície dele, tá? Então, o Galileu, quando ele começou a usar o telescópio, ele conseguiu diagnosticar que a superfície do Sol, ela não era, ela não é lisinha, assim, bonitinha, né, ela é toda sardentinha aqui, toda cheia de manchinhas, tá? ao que parece, a gente tem registro de que os chineses, eles conseguiram fazer algumas observações a olho nu do Sol. Cara, pra você conseguir diagnosticar mancha solar a olho nu, cara, tem que ser um momento, assim, que ele tá produzindo, tipo, muita, tipo, muita mancha mesmo, assim, pra ele, efetivamente, ficar um pouquinho mais escuro, mas parece que tem algum tipo de registro, né, de momentos em que o Sol tava, tava muito, com muitas manchas, tá? Faz sentido você pensar isso, se a gente for considerar que aproximadamente, lá pelo século 9, 10, mais ou menos por ali, efetivamente, né, o Sol tava produzindo muitas, muitas manchas, então, tipo, mais ou menos casa com essa ideia de que os chineses podem, sim, realmente ter observado algumas manchas, algumas manchas no Sol, tá? Mas o Galileu é o cara primeiro que tem essa ideia de fazer a contabilidade, né, de começar a registrar essa variação, né, porque essas manchas ele já vai percebendo rapidamente, né, que elas vão e vêm, elas vão aparecendo e vão desaparecendo, tá? Quanto tempo que dura? Em média, em média, cada mancha dura duas semanas, uma vez que ela formou, vai viajando ali pela superfície do Sol até desaparecer, vai umas duas semanas, mas pode durar uma semana, pode durar um mês, tá? Média, elas duram duas semanas, tá? A gente tem essa contabilidade já bem registrada, bem sistemática mesmo, a partir de 1749, antes ela é feita de uma coisa bem informal, assim, o Galileu faz uma contabilidade mais informal, assim, outros caras que vieram depois dele fazem uma contabilidade mais informal, mas tipo assim, de você fazer efetivamente observações diárias e registrando até a gente tem a partir de 1749 essa contabilidade, tá? Para épocas anteriores a isso, dá para a gente rastrear mais ou menos a quantidade de manchas que produzia o Sol a partir das taxas de formação do carbono 14, tá? Por quê? Eu coloquei aqui a equação de formação do carbono 14, vocês sabem essa história do carbono 14, Uma maneira que a gente utiliza para fazer datação de matéria orgânica mais antiga, né? Então, o carbono normalmente ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, o que daria um número de massa 12, né? Mas o carbono 14, ele é um carbono que ele tem 2 nêutrons a mais, então são 6 prótons e 8 nêutrons, né? E como é que ele se forma, então? Ele é o resultado do nitrogênio que tem na nossa atmosfera, tá? Sendo bombardeado por um nêutron que vem do espaço, tá? Então, esse nitrogênio da nossa atmosfera, quando ele é bombardeado por um nêutron que vem do espaço, ele se transforma em carbono 14 e liberando um próton aqui na Terra que vai também ficar viajando. Aí, esse carbono 14 aqui, ele reage com oxigênio formando o CO2 e tal e vai entrar na fotossíntese das plantas e é a partir daí que ele entra na cadeia alimentar. Então, primeiro ele fica na atmosfera e depois ele entra, aí via fotossíntese ele entra na cadeia alimentar. É por isso que a gente fala, tem carbono 14 em todos os elementos vivos, é claro, porque você, a base da nossa alimentação são as plantas, né? Então, a partir daí a gente conseguiria fazer essa datação dos organismos vivos. Mas a ideia é o seguinte, essa formação do carbono 14, ela não é constante essa taxa ao longo da história. Então, tem épocas que se forma mais carbono 14 e tem épocas que forma menos. Então, a partir da formação de carbono 14 a gente consegue inferir se o campo magnético do Sol estava mais forte ou mais fraco. Por quê? quando o Sol produz muita mancha, significa que o campo magnético dele está muito forte, ele gera muita energia, muita ejeção coronal, é muito vento solar que está produzindo essa turbulência, o Sol produzindo muita mancha, significa que a superfície dele está muito turbulenta. Toda essa turbulência da superfície do Sol vai fazer com que ele egete muito vento solar, ou seja, o campo magnético dele está muito forte. Se ele está muito forte, ele vai evitar que radiação cósmica consiga chegar aqui na Terra. Então, a gente consegue inferir mais ou menos, estimar a quantidade de radiação cósmica exterior que consegue chegar aqui na Terra a partir dessas variações do campo magnético solar. E com que frequência ele varia? Por nosso modo, tem períodos em que ele vai produzir pouquíssimas manchas e períodos que ele vai produzir um pouco mais. Num ciclo que, em média, dura 11 anos. Então, mais ou menos a cada 11 anos, a gente teria um período que o Sol está produzindo, ele sai de um período que ele está produzindo pouca mancha para um que ele está produzindo muita para voltar a um período que ele produz pouca. Isso é média, tá, pessoal? Pode ter aí, como eu coloquei, ciclos que duram 9 anos, pode ter ciclos que duram 14 anos. Isso é média. Aqui, a partir de 1755, começou a ter, então, a contabilidade dos ciclos do Sol. A quantidade de manchas é contabilizada desde 1749. Mas, a partir de mais para frente, começa a se perceber essa ciclicidade e os ciclos vão ganhando nomes. Nomes não, né? Número. Então, a gente diz, é o primeiro ciclo solar que a gente tem em registro, ele começa em 1755, em maio de 1755. O que significa isso? Esse foi o momento em que a gente teve o registro mais baixo, comparativamente ali na época, o registro mais baixo de manchas. Pode chegar a zero, professora? Pode, sem problema nenhum. A gente pode, às vezes, chegar a meses, se eu não me engano, em 2018. Se eu não me engano, em 2018, a gente ficou, tipo, mais de 200 dias sem registrar nenhuma mancha solar, assim. Se eu não me engano, foi em 2018 isso. Então, como é que você lê essa tabela aqui? Então, o ciclo 1, ele começa em maio de 1755 e ele dura 11,3 anos. O ciclo 2 começa em agosto de 1766 e ele dura 9 anos. O ciclo 3 começa em junho de 1775 e dura 9,2 anos. E assim, sucessivamente. Então, percebam aqui, quando a gente fala, o ciclo dura 11 anos. Mas, na prática, cara, é um valor, assim, tipo, em torno de... tem ciclo aqui que dura 13,6 anos, tem ciclo que dura 9 anos. Então, varia bastante essa duração. O último ciclo registrado aqui, a gente teria 2018, começando em dezembro de 2018, ciclo 24, ele deve ter se encerrado por volta de 2017, como a gente vai observar. Então, a gente, agora, a gente estaria vivendo o ciclo 25, já, de manchas. Aqui, a gente tem um gráfico mostrando a quantidade de manchas solares que a gente teve ao longo do século XIX. Então, começando aqui de janeiro de 1801, os dados estão disponíveis aqui desse Observatório Oficial de Medição das Manchas Solares que fica na Bélgica. Então, você pode, você pode. Eu fiz esse gráfico aqui hoje de manhã. Você consegue baixar esses dados e fazer o monitoramento da quantidade de manchas solares. Eles colocam ali por dia ou por mês ou por ano, você pode ir escolhendo como é que você vai fazer esse monitoramento. Então, aqui uma média mensal de janeiro de 1801 até dezembro de 1900, pegando então todo o século XIX, a quantidade de manchas que a gente, que foi produzida durante esse período. Então, o que a gente observa, é que esse começo do século XIX, os ciclos eram bem pequenos, né? A quantidade aqui de manchas produzidas e a gente tem uma certa elevaçãozinha aqui ao longo do desenvolvimento do século XIX. Mas é bem legal a gente observar esse movimento, que ele tem esse sobe e desce aqui, esse sobe e desce mais ou menos a cada 11 anos mesmo. E vê, a gente tem momentos aqui, picos aqui, muito altos assim, mas depois vai, sempre vai, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce a cada 11 anos mais ou menos. Aí agora a gente vê para o século XX, esse foi o desempenho de manchas. Então, de janeiro de 1901 até dezembro do ano 2000. Então, compara, está na mesma escala aqui, compara a quantidade de manchas que a gente teve. no século XIX e no século XX. Século XIX, século XX. Século XIX, século XX. Acho que salta à vista é bem nítido que ao longo do século XX a gente teve muito mais mancha do que no século XIX. Vocês conseguem perceber isso? Se você for ver em média, a altura das barras tendem a ser mais altas de maneira geral do que no século XIX. Século XX, século XIX, século XX. É bem nítido isso. A gente teve muito mais manchas solares sendo produzidas sendo produzidas durante o século XX do que durante o século XIX. E nós já tínhamos visto também que períodos em que o Sol está produzindo mais manchas são períodos que ele emite mais energia. Ele emite mais energia, ele manda mais energia aqui para a Terra. Então, o que a gente observa claramente é que o período do século XX, em termos de temperatura aqui na Terra, a gente observou um aquecimento comparado com o que foi no século XIX. Então, realmente, não é de se estranhar isso. Se o Sol emite mais energia, faz sentido você pensar num planeta mais quente em virtude dessa quantidade maior de energia que o Sol está emitindo. E até é bem interessante a gente notar o movimento que isso produz aqui no século XX, porque em termos de temperatura terrestre, a gente observou exatamente o que está sendo diagnosticado aqui no gráfico. A gente observa o aquecimento que foi observado ao longo do século XX, ele não foi homogêneo, ele não é linear, ele teve períodos em que foi aquecendo, depois períodos em que foi resfriando, e depois novos períodos de aquecimento. E a gente sabe que entre as décadas de 60, 70, aqui na Terra, a gente teve um leve período de resfriamento também. Então, a gente teve a primeira metade do século XX como um período de aquecimento, depois a gente teve um período de resfriamento entre as décadas de 60 e 70 e depois o planeta voltou a se aquecer em décadas de 80 e 90, que é exatamente esse movimento que acontece aqui no gráfico da quantidade de manchas solares. Um aumento de maneira geral até a década de 50, quando entra na década de 60, aqui você tem uma baixa, um período de redução da produção das manchas solares, que é justamente o período em que a Terra se resfria. Então, é bem nítido isso, que vai acompanhando a evolução das temperaturas da Terra, vai acompanhando a evolução da emissividade do Sol. Então, existe muito prognóstico a respeito sobre como vai ser a evolução da temperatura da Terra. Muita gente preocupada sobre a evolução da temperatura da Terra e a gente não considera que a Terra não é o resultado simplesmente do que os seres humanos fazem com ela. Quando a gente observou as imagens ali anteriores mostrando o tamanho do Sol, o tamanho de uma única ejeção coronal comparado com o tamanho da Terra, é para mostrar sim a dimensão dos fenômenos que a gente está tratando. olha o tamanho, olha a quantidade de energia que está envolvida em todos esses processos. A gente tem que considerar essa quantidade de matéria, essa quantidade de energia que o Sol vai produzindo, que ele vai emitindo para o espaço. Não é possível que isso não tenha nenhum tipo de efeito aqui sobre a Terra. Quando a gente observa esses gráficos mostrando a quantidade de energia, a quantidade de manchas que o Sol produz, que tem relação direta com a quantidade de energia que ele produz, casando razoavelmente bem com a evolução das temperaturas na Terra, casando até mais, casando até melhor do que com a evolução das concentrações de dióxido de carbono, porque as concentrações de dióxido de carbono que a gente sabe são constantes, estão sempre subindo, estão sempre subindo. Então, como é que você explicaria, através de dióxido de carbono, esses períodos em que a Terra tem resfriamento? Porque ela resfriou entre as décadas de 60 e 70. Então, como você explicaria se as quantidades de dióxido de carbono sempre foram só aumentando, a gente está só aumentando, só aumentando, só aumentando, e como é que a Terra não responde a esse aquecimento que é previsto em virtude do dióxido de carbono? Simples, porque não é dióxido de carbono que manda no nosso clima aqui. O clima é um jogo muito mais complexo de forças do que simplesmente dióxido de carbono que é emitido por fábricas, pelos carros, whatever, que tem aqui na nossa superfície. E uma coisa que é muito ignorada em ciência climática é bizarro, mas é isso, a gente ignora o Sol, ignora os fatores solares aí, que é muito óbvio a importância que eles têm para todo o balanço de energia na Terra. Então, a gente despreza o conhecimento do que acontece com o Sol em favor do conhecimento sobre a atividade industrial aqui do planeta, como se ela fosse mais relevante para a determinação do clima do planeta do que a atividade solar. Bom, e aí vem a pergunta, século XX já passou, qual que é o prognóstico do século XXI? que a gente está preocupado como vai ser a evolução também das temperaturas do planeta aí ao longo do século XXI? Então, será que o Sol vai estar produzindo mais manchas? Será que a gente vai continuar num ritmo de aquecimento aí, né? Como é que vai ser aí para o século XXI? Bom, vamos ver, a gente já tem duas décadas do século XXI completas aí, vamos ver como é que está o movimento aqui. É isso. Até agora. a última atualização do gráfico foi em junho de 2021, julho ainda não tem a divulgação dos dados, porque o mês de julho ainda não acabou, mas esses últimos dois ciclos do Sol eles têm sido bem fraquinhos. Compara com o tamanho da quantidade de manchas que a gente teve, chegando a casa de 200, 250, até agora no século XX a gente teve três meses que ultrapassaram a marca de 200 manchas em todo o século XXI até agora. Então, o Sol de maneira geral ele está num momento de atividade muito baixa, muito, muito baixa mesmo. Há bem pouquinhas manchas, o campo magnético dele ele está mais fraco. Então, o campo magnético mais fraco e uma quantidade de energia que ele está emitindo para a Terra também bem mais baixa. Não é à toa que a gente tem observado desde 1998 uma redução das temperaturas do planeta. Então, de novo, casa também mesma coisa, há o movimento das temperaturas do planeta com o movimento das manchas solares. Quando a atividade solar vai caindo, a quantidade de manchas solares que é produzida vai caindo, a temperatura da Terra vai diminuindo. Então, desde 1998 elas estão diminuindo e tem esse testemunho de que as manchas solares estão diminuindo também. Então, dá para a gente pensar nesse sentido que a quantidade de energia que o Sol está emitindo é menos da Terra, então a Terra se resfria. Vários astrofísicos com que eu já conversei estão estimando que esse ciclo aqui que já começou um ciclo novo, para o ano de 2021, nota que já começamos um ciclo novo, que ele vai ser ainda mais fraco. A previsão é essa, pelo que a gente compara com ciclos anteriores e pelo movimento que a gente tem na superfície do Sol é que o próximo ciclo solar vai ser ainda mais fraco do que esse anterior aqui. Ou seja, a próxima década sendo ainda mais fria do que a gente observou essa década de 2010. Então, essa é a previsão para a próxima década de temperaturas para o planeta, ainda mais frio. Uhul! Amo! Continue! Oi! Oi, querida! Diga! Não! Não, não dá para a gente falar em era glacial em termos da radiação solar. Essa variação que o Sol produz, ela é muito pequena para produzir uma glaciação propriamente dita. Ela explicaria essas variaçõezinhas assim mais leves que a gente tem de temperatura no planeta. Então, um grau, dois graus, tipo, não mais do que isso. Isso não é suficiente para produzir uma glaciação no nosso planeta. Não nesse ritmo de atividade aqui. A gente pode pensar em períodos em que o Sol vai passar séculos sem emitir mancha, pode acontecer. aí dá para pensar nesse sentido. Mas, mantendo esse ritmo de atividade dele aqui não é suficiente ainda para produzir uma glaciação. Em termos... Em termos de... Oi, fala! Sim. 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 Esse ciclo que a gente tem aqui de 11 anos, mais ou menos, é o que a gente chama de ciclo básico da atividade solar. Mas tem outros. Como assim? Vamos dizer assim, múltiplos esses ciclos. Ou seja, tem esse ciclo básico aqui de cada 11 anos, mais ou menos. Mas existem múltiplos esses ciclos que, vamos dizer assim, a cada tantos ciclos eu tenho um ciclo que é excepcionalmente mais forte e outro ciclo que é excepcionalmente mais frato. Eu costumo brincar da seguinte forma. É igual a nossa vida. Tem dias em que dá tudo certo. Tem dias em que dá tudo errado. Tem épocas na nossa vida em que dá tudo muito certo e tem épocas na nossa vida em que dá tudo muito errado. Parece que tem anos inteiros em que dá tudo certo e anos inteiros em que dá tudo errado. Eu acho que isso está indo para todo mundo ultimamente. Mas mais ou menos essa é a ideia. Então a gente tem ciclos maiores disso também. No caso do Sol, a gente tem um ciclo maior que é de 90 anos, que é o chamado ciclo de Gleisberg. Ou seja, a cada 90 anos eu teria um pico enorme de produção de manchas e depois um vale enorme ali de produção de manchas. Se for correto, se a gente conseguir efetivamente detectar esse ciclo de Gleisberg, a gente pode estimar que o pico dele foi aqui na década de 50. Então, aproximadamente 90 anos depois, a gente teria um período mais... Não, aproximadamente 90 anos depois, não. Na metade dele, a gente teria um período super baixo. Seria mais ou menos o período que a gente está vivendo agora. Agora, se esse daqui, se a década de 50 foi o período mais alto, mais ou menos aqui, a gente teria aqui esse período mais baixo agora. Aproximadamente 45, 50 anos ali, mais ou menos no meio do ciclo. E existem outros também, tem um outro ciclo a cada 210 anos, mais ou menos, a gente teria o pico do pico e o vale do vale. Tem vários. Tem vários. Se você for observar ao longo da história, rastreando a história solar, a gente consegue identificar outros ciclos maiores. O que quer dizer? Que tem períodos em que o Sol está produzindo escancaradamente uma quantidade obscena de manchas e tem períodos também que ele passa décadas inteiras, sem nada. Então, isso vai ter consequências aí para o clima da Terra. Então, períodos em que ele está produzindo mancha demais, o planeta ficaria super quente. Período em que ele está produzindo cara nada de mancha, o planeta ficaria super frio. Ele emite menos energia. Esses períodos em que o Sol emite pouquíssima energia, eles são chamados de mínimos da atividade solar. Ao longo do último milênio, que a gente tem documentado, que não tem contestação a existência desses mínimos, a gente teve no século XIII, chamado mínimo de Wolf, no século XV, o chamado mínimo de Spore, e o mínimo mais conhecido, que foi entre os anos de 1645 e 1715, onde praticamente não foi registrado mancha durante todo esse período. Cara, 1645 até 1715 dá quantos anos? Meu Deus, deixa eu fazer a conta aqui. Dá 70 anos, é isso? 40, não, 60 anos. Não, 70, é isso mesmo. Peraí, eu já fui boa em matemática, gente, eu juro para vocês, acreditem em mim. Peraí, 1715 menos 1645. Né? 70 anos, exatamente. Acredita em mim, eu já fui boa em matemática, né? Mas a idade chega para todo mundo. Então, 70 anos aí, em que a gente praticamente não registrou mancha na superfície solar, né? Ou seja, o Sol emitindo muito menos energia, e com o campo magnético, então, também muito mais fraco. E o começo do século XIX também, né? Que é chamado mínimo de Dalton. Esse pedacinho aqui, ó. Essas duas primeiras décadas aqui do século XIX, que também foi um período super baixo. E se você for observar, é bem semelhante até o que a gente está vivendo hoje. Né? Ele é um pouquinho mais baixo, né? Mas estamos caminhando para isso, né? Para um mínimo semelhante ao mínimo de Dalton. Ou seja, a gente poderia, eventualmente, esperar temperaturas aqui na Terra semelhantes ao que a gente teve no começo do século XIX. A gente sabe que era mais friozinho. Bom, mas como é que se dá efetivamente essa relação entre a quantidade de manchas produzidas e a quantidade de... a temperatura que existe aqui no planeta? Porque a gente não pode, em nenhuma ciência da Terra, simplesmente fazer isso, né? Olhar o gráfico. Ah, não. O gráfico casou aqui, então dá certo. Ah, está subindo essa variável aqui, está subindo, e então a temperatura da Terra está subindo também, então tem relação também, né? Que é um erro muito comum que a gente comete, né? A gente vê bastante gente cometendo esse erro. Ah, está aumentando as concentrações de dióxido de carbono na nossa atmosfera, está aumentando a temperatura, conclusão, né? Esse aumento da temperatura foi produzido pelo dióxido de carbono. Você não pode fazer isso. Você não pode porque, tipo, quem garante para você que essas duas curvas têm efetivamente alguma relação, né? Se você for observar, ao longo da década de 80, começou a ter, aumentar os casos de AIDS no mundo e foi aumentando também a venda de computadores. Você tem que chegar à conclusão de que computador causa AIDS, se você for chegar a esse raciocínio, né? É absurdo, é absurdo, mas é o mesmo raciocínio de quem fala que dióxido de carbono afeta o clima do planeta. Ah, só porque o dióxido de carbono está aumentando e a temperatura da Terra está aumentando, pronto. A temperatura da Terra foi, o aumento da temperatura da Terra foi causado pelo dióxido de carbono. Então, você não pode fazer esse tipo de extrapolação. Nós precisamos realmente de uma relação física, né? Que aconteça aí. Então, isso sempre foi buscado para a atividade solar, né? Qual seria a relação física aí que vai fazer com que o aumento das manchas solares produza um aumento da temperatura do planeta? O primeiro cara que vai tentar fazer essa correlação foi o astrônomo William Herschel, que foi o descobridor do planeta Urano. Tá? O William Herschel, ele vai tentar fazer uma correlação da quantidade de manchas solares que a gente tinha já, contabilizada naquela época, com a temperatura da Terra. Só que, tipo, a gente não tinha medição da temperatura da Terra. Então, como é que ele fez para saber qual que era a temperatura da Terra? Ele imaginou que a temperatura tinha relação com o preço da saca de trigo lá na Inglaterra. Como assim? A ideia de que se o ano fosse muito quente, então teria produzido mais trigo, então o preço caía. Se o ano foi mais frio, produziu menos trigo, então o preço subia. Era o máximo que dava para fazer, né? Já que a gente não tinha medição de temperatura, então vamos tentar inferir a temperatura a partir do preço do trigo. Então, ele tenta fazer essa correlação entre o total de manchas solares e o preço do trigo na Inglaterra e ele não obtém sucesso, não encontra nenhum tipo de relação, que é aquilo que a gente sabe, né? O preço dos alimentos não tem relação só com o clima, né? Tem relação com um monte de outras coisas. Então, ele não conseguiu fazer essa pesquisa e ele desistiu. Então, tá bom. Depois, em 1913, descobre-se que a temperatura, a quantidade de energia que o Sol emite não é constante, né? Então, teria alguma relação aí entre as... a quantidade de mancha produzida, né? Eventualmente com a temperatura. E, em 1991, o que a gente chama onde a escola dinamarquesa volta, né? Retoma essa discussão sobre a relação entre o Sol e as temperaturas da Terra. Então, tem essa pesquisa do Fritz Christensen e do Knut Lassen, que eles vão falar que a duração do ciclo solar tem relação com as temperaturas. Aqui, ó. Eles não conseguem diagnosticar uma relação direta com a quantidade de manchas da superfície solar. Mas, talvez, né? Ali, com a duração do ciclo, do tipo ciclos mais curtos, a Terra ficaria mais quente. Ciclos mais longos, a Terra ficaria mais fria. É essa conclusão que eles chegam ali. Mas, também, né? Tá, mas... Qual é o mecanismo físico, né? Que explicaria isso? Isso eles também não conseguem explicar. Tá? E aí, mais pra frente, né? Resgatando estudos mais antigos, essa escola dinamarquesa consegue pensar numa outra hipótese que vai ligar a quantidade de manchas solares produzida e a temperatura da Terra. Que vai envolver a quantidade de raios cósmicos que o campo magnético terrestre consegue repelir. Como assim? Pensa. Raios cósmicos entrando aqui na nossa atmosfera significa que a nossa atmosfera fica mais eletricamente carregada. Correto? Se ela fica mais eletricamente carregada, eu tenho maior produção de nuvens aqui. Tá? Mais tempestades sendo produzidas aqui na... na... na Terra. Tá? Então, mais nuvem, mais tempestade, isso teria algum efeito sobre o clima. Tá? Então, eles começam a resgatar os estudos de outros caras antes deles que já tinham falado, especulado alguma coisa a respeito do... da... dessa relação entre a quantidade de raios cósmicos que vão chegar aqui na Terra e a quantidade de tempestades que são produzidas na nossa atmosfera. Então, esses estudos recuam aí pelo menos na década de 50. Então, tem esse autor aqui que em 1959 ele vai especular sobre a ionização da nossa atmosfera, ou seja, a quantidade de raios cósmicos que atinge a nossa atmosfera e a formação de nuvens de tempestades. Tá? Tem o Markson e Muir também em 1980 falando sobre isso. E tem um outro autor que é o Dickson em 1975 que ele vai falar, né, vai jogar a hipótese que vai ser resgatada por esses cientistas da Dinamarca. Qual é a ideia? Ele vai falar não só sobre o nível de ionização, o nível de eletricidade da atmosfera, mas ele vai falar que os raios cósmicos provenientes do espaço, eles são como se fossem semeadores de nuvens. Eles aceleram a produção das nuvens. Como assim? Tá? Explica-se. Quando a gente fala que a água ela evapora, vai lá pra cima e forma a nuvem. Não é um negócio tão simples assim que acontece. As nuvens elas são produzidas pra que ocorra a formação de uma gota, pra que ocorra a condensação ali na nossa atmosfera, não é simplesmente pela mudança de estado físico da água. Não é simplesmente pela transformação do vapor em líquido. Pra que aconteça a junção dessas diferentes moléculas de água pra formar uma gota, é necessário a atração dessas moléculas de água por uma outra molécula, que nós chamamos de núcleos de condensação. Você já observou esse efeito, você só não sabia que tinha esse nome. Você já percebeu que em dias muito úmidos, o saleiro fica horroroso de você tirar o sal lá de dentro? Fica tudo grumento o sal. Já percebeu isso. Então, esse é o efeito de um núcleo de condensação. O sal, ele tem a propriedade de absorver água. Ocorre interação elétrica ali entre as moléculas ali do sal e a molécula de água. Então, a água, ela é atraída pelas moléculas de sal. Então, existem várias substâncias na natureza que tem essa propriedade de atrair moléculas de água para perto de si. O sal é uma delas, mas existem muitas outras. A gente vai explorar isso mais no próximo semestre. Na nossa atmosfera, atmosfera terrestre, o principal núcleo de condensação que existe é o ácido sulfúrico. Professora, a gente respira ácido sulfúrico? Sim, tem ácido sulfúrico bastante disponível aí na nossa atmosfera. Então, o ácido sulfúrico é o principal núcleo de condensação da nossa atmosfera, ou seja, ele é que vai atrair as moléculas de água para formar gotas, gotas maiores aí formando as nuvens. Ou seja, uma atmosfera que tenha muito ácido sulfúrico vai ser uma atmosfera que vai produzir muitas nuvens. Essa é a ideia. Tá, e o que tudo isso tem a ver com raios cósmicos? O Dickinson vai dizer que os raios cósmicos aceleram a produção do ácido sulfúrico. E se o ácido sulfúrico, então, depois ele vai acelerar a produção das nuvens. Tá? Entenderam o movimento? Mais raios cósmicos entrando aqui na Terra, maior produção de ácido sulfúrico, portanto, maior produção de nuvens, já que o ácido sulfúrico é o principal núcleo de condensação da nossa atmosfera. Então, isso vai conduzir, na década de 90, ao que nós em climatologia chamamos de hipótese solar de Copenhague, que é uma tentativa de explicar as mudanças climáticas através de mudanças no campo magnético solar, da seguinte forma, o campo magnético solar, ele vai regular a quantidade de raios cósmicos que entram aqui na Terra, provenientes de outras estrelas, essa regulagem dessa quantidade de raios cósmicos que entra aqui no nosso planeta vai regular a produção de ácido sulfúrico, que, por sua vez, vai regular a produção de nuvens. Essa é a ideia da hipótese de Copenhague e eu vou mostrar que as figuras vão ficar mais claro para vocês. Da seguinte forma, quando o Sol está produzindo muita mancha, quando a atividade solar está mais alta, isso significa que o campo magnético da Terra está o quê? Mais forte, ou da Terra não, do Sol. Quando o Sol está produzindo muita mancha, isso significa que ele está emitindo muito vento solar, portanto, emitindo muita partícula para o espaço, ou seja, o campo magnético solar está mais forte. Quando o campo magnético solar está mais forte, ele inibe mais a entrada de raios cósmicos provenientes de outras estrelas aqui para o sistema solar, correto? Então, a incidência de raios cósmicos aqui na Terra vai ser mais baixa, ok? Se eu tenho menos raios cósmicos entrando aqui na Terra, os raios cósmicos auxiliam na formação do ácido sulfúrico, então, eu tenho menos produção de ácido sulfúrico, e se eu tenho menos ácido sulfúrico, eu vou ter também menor produção de nuvens, ok? Então, a cobertura de nuvens no nosso planeta vai diminuir também. Está acompanhando o raciocínio? Se eu tenho menos nuvens no planeta, eu vou ter que a radiação solar vai conseguir entrar mais facilmente, as nuvens fazem tipo uma sombra na Terra, então, se tem menos nuvens no planeta, vai ter mais radiação solar entrando, então, a temperatura do planeta aumenta. Esse é o movimento. Então, mais ou menos isso daqui. Um campo magnético muito eficiente do Sol vai repelir os raios cósmicos que poderiam atingir a Terra, deixando ela com menos nuvens, portanto, mais quente. Essa é a ideia da hipótese solar de Copenhague. Perfeito? O contrário também acontece. Vamos lá. Então, quando o Sol está produzindo poucas manchas, significa que ele está produzindo menos vento solar, portanto, o campo magnético solar está mais fraco. se o campo magnético solar está mais fraco, ele está inibindo menos, ele está pouco eficiente em inibir a incidência de raios cósmicos provenientes de outras estrelas aqui para a Terra. Então, no campo magnético mais fraco, a incidência de raios cósmicos aqui na Terra vai ser mais forte. se eu tenho mais raios cósmicos eu vou ter maior produção de ácido sulfúrico na nossa atmosfera e, consequentemente, maior produção de nuvens. E se eu tenho maior produção de nuvens, faz-se mais sombra sobre a superfície da Terra, então, entra menos Sol, entra menos radiação solar no nosso planeta, e a temperatura do planeta diminui. Então, seria essa a relação física, essa seria a explicação física para as variações do campo magnético solar terem um efeito sobre a superfície terrestre. Então, não é diretamente pela quantidade de energia que o Sol emite, é um mecanismo mais complexo do que isso. É a inibição de raios cósmicos que o planeta faz na hora que ele tem um campo magnético mais elevado, mais competente, ele inibindo mais raios cósmicos, ele inibe a formação de nuvens, portanto, entra mais energia solar. Porque a variação que ele tem, que o Sol tem, quando ele está produzindo mais mancha, em termos de temperatura, ela é muito pouca. mais quando você coloca a cobertura de nuvens da Terra no esquema, aí você consegue ver que casa muito melhor a variação das temperaturas da Terra com a variação do campo magnético solar. Então, é isso que acontece. Um campo magnético pouco competente vai aumentar a quantidade de raios cósmicos que conseguem atingir a Terra, portanto produzindo mais nuvens. Então, uma Terra com mais nuvens ela fica mais sombreada, ficando então mais fria. Conseguiram pegar a lógica do raciocínio ou querem que eu repita? Pode seguir. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Deu para entender qual que é a lógica? Quer dizer que essa queda de temperatura já era prevista? Sim. Já vi vários astrofísicos falando que essa variação do resfriamento que a gente teve ao longo do século 21 era bem previsível, sim. Entenderam toda essa lógica aqui? Beleza. Falta provar essa relação que existiria entre os raios cósmicos e as nuvens. Então, o Henrique Svensmark e o Nigel Coder vão publicar um artigo, um livro, na verdade, em 2007, mostrando uma correlação aqui entre a cobertura de nuvens do planeta e a quantidade de raios cósmicos incidentes na nossa superfície aqui. Então, em vermelho é a quantidade de raios cósmicos de 1980 a 1995. E em azul eu tenho a cobertura de nuvens de baixos níveis, aqui para esse gráfico de baixo, de médios níveis e de altos níveis. Professora, o que é nuvem de altos níveis, baixos níveis e médios níveis? Grosso modo, a gente vai ver isso com mais detalhes semestre que vem. Mas as nuvens de altos níveis são aqueles rabo de galo, aquelas nuvens mais suaves, as nuvens de médios níveis são os altos cúmulos, os altos estratos e as nuvens de baixos níveis são as nuvens mais carregadas, nimbo estratos, estratos, quando fica aquele céu mais carregado. O que a gente observa é que se a gente for pegar em termos globais a cobertura, a área do planeta que é coberta por nuvens, isso a gente consegue saber via satélite, ela casa melhor desses três tipos de nuvens aqui, de altos níveis, de baixos níveis e de médios níveis, ela casa melhor justamente a curva de quantidade de raios cósmicos que nós temos recebendo aqui na Terra, ela casa melhor justamente com a curva de nuvens de baixos níveis, que são as nuvens que são mais eficientes para reduzir a incidência da radiação solar. As nuvens de altos níveis, os cirros, os cirrocúmulos, elas praticamente não têm interação com a radiação solar, ou seja, elas deixam passar bastante da radiação solar. As nuvens de baixos níveis, não, elas formam um cobertor mesmo em cima da Terra. Se você já viajou de avião, você deve ter observado esse efeito. Quando o céu está super encoberto, essas nuvens mais baixas, assim, que o avião voa acima do nível dessas nuvens, você consegue ver, tipo, parece que realmente um cobertor em cima da Terra, essas nuvens. E são justamente com essas nuvens de baixos níveis que a quantidade de raios cósmicos mais se correlaciona. Ou seja, quando eu tenho muitos raios cósmicos, eu tenho muita produção de nuvens, porque mais raios cósmicos produzem mais ácido sulfúrico, portanto, produz mais nuvens. E quando eu tenho menos raios cósmicos, eu tenho menos produção de nuvens. Então, faz todo sentido que quando eu tenho menos raios cósmicos, eu tenho menos produção de nuvens, portanto, o planeta se aquece. Quando eu tenho mais raios cósmicos, eu tenho mais produção de nuvens, portanto, o planeta se resfria. Então, essa é uma explicação que foi proposta pelo Henrique Svensmark, que é um astrofísico da Dinamarca, e toda uma equipe de pesquisadores que ele tem lá também. Eu tenho um artigo que eu escrevi, isso pode parecer um pouco complicado se vocês não têm essa intimidade com a astrofísica, com a cosmoclimatologia. Eu coloquei ali no Moodle para vocês um artigo que eu escrevi em cima desse livro do Henrique Svensmark. Deixa eu pegar ele aqui na estante. É esse daqui. Esse livro aqui é o The Chilling Stars, A New Theory of Climate Change. Ele não tem em língua portuguesa. Então, eu tenho um artigo que eu escrevi sobre essa hipótese, eu disponibilizei ali no Moodle para vocês, se vocês quiserem pegar essa explicação num grau maior de detalhe, dá para fazer essa leiturinha para quem quiser. tem outros cientistas também que eles vão explicar não só a variação das temperaturas do século XX com base nos raios cósmicos, mas vão explicar também variações de temperatura de outros tempos do nosso planeta com base em que? Se a gente for observar a trajetória que o nosso planeta faz pela nossa galáxia, a nossa galáxia ela não é um conjunto homogêneo de estrelas, então tem porções da nossa galáxia que tem uma população maior de estrelas e tem regiões que tem uma população menor, que a gente chama isso de braços da galáxia, essas porções assim de maior densidade populacional de estrelas na nossa galáxia. E o Sol ali não tem uma posição fixa assim na galáxia, ele vai viajando, ele vai dando voltas em torno da galáxia, todas as estrelas fazem isso, tá? Então o Sol vai dando voltas em torno além da galáxia, então tem momentos em que o Sol está passando por dentro de um braço da galáxia, ou seja, de um período que a gente está mais perto das estrelas, vamos dizer assim, tem mais estrela perto da gente e tem momentos em que a gente está passando por regiões mais, mais, menos populosas, de estrelas. É como você andando no centro assim, tem ruas que é um pouco mais cheia, tem rua que é um pouco mais vazia, mais ou menos essa é a ideia, o Sol vai passando por essas diferentes regiões da galáxia que são mais populosas e menos populosas, tá? Então, tem a partida da hipótese de Copenhague e a gente pode derivar também que outras mudanças climáticas de outros períodos da Terra talvez também tenham relação com essa trajetória que a Terra faz em torno da galáxia no sentido de quando a gente está passando por dentro de um braço da galáxia como a gente está mais com mais estrelas por perto a gente também receberia mais raios cósmicos provenientes das estrelas então isso deixaria a Terra mais fria aí ao contrário quando a gente está fora dos braços da galáxia a gente receberia menos raios cósmicos então isso deixaria a Terra mais quente então também tem estudos nesse sentido da gente pensar que outras mudanças climáticas da Terra também poderiam ser explicadas não só assim aconteceram no século XX e o Henrique Svensmark ele vai colocar também que até mesmo o paradoxo solar poderia ser explicado através dessa hipótese dos raios cósmicos por quê? porque o Sol ele foi desacelerando a sua rotação ao longo do tempo correto? ele está com uma rotação lenta agora mas no começo ele era mais ele tinha uma rotação mais rápida o vento solar é que vai desacelerando essa rotação do Sol então o Sol quando ele era mais jovem ele tinha uma rotação mais rápida se ele tinha uma rotação mais rápida ele tinha então um campo magnético mais forte lembra? o campo magnético é uma carga elétrica em rotação então se é uma rotação mais rápida então eu teria um campo magnético mais forte ou seja o Sol mais jovem ele tinha um campo magnético cara super 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 mais forte do que ele tem hoje ou seja ele repelia muito eficientemente os raios cósmicos que poderiam chegar aqui na Terra ou seja a gente não conseguiria ter nuvens aqui na Terra não dava pra formar nuvens aqui na Terra porque não tinha raios cósmicos aqui pra fazer essa semeadura de nuvens aqui na Terra não tendo nuvens então você teria uma Terra mais quente porque entraria mais radiação solar então aquela hipótese que o Carl Sagan tinha falado que era pela composição atmosférica não você pode pensar numa explicação alternativa que um campo magnético extremamente forte do Sol quando ele era mais jovem praticamente inibia completamente a quantidade de raios cósmicos que poderia entrar aqui na Terra então sim o que a gente observa desses estudos mais recentes é que existem sim hipóteses alternativas a hipótese do aquecimento global antropogênico a gente sempre pensa que é uma coisa extremamente provada que não existem dúvidas a respeito da hipótese do aquecimento global antropogênico e isso não é verdade existem sim muitas pesquisas aí pelo planeta sendo levadas no sentido de buscar explicações melhores para essa ideia das mudanças climáticas porque tipo a quantidade de dióxido de carbono que os seres humanos emitem é muito pequena pensando no total de fluxos no total de fluxos naturais que existem no planeta então tipo como assim uma quantidade tão pequena de dióxido de carbono que a gente emite seria capaz de produzir as mudanças de temperatura mudanças do ciclo hidrológico que a gente sempre está observando no nosso planeta e outra coisa é que mudança climática também não é uma novidade histórica a gente pensa agora o planeta está aquecendo não, ele não está aquecendo agora ele sempre se aqueceu ele sempre se resfriou então o que nos leva a crer que um planeta que sempre teve vacilações oscilações climáticas agora parou tudo agora a gente está aquecendo por causa do dióxido de carbono o que aconteceu com todos os outros fatores que sempre agiram antes da industrialização do planeta não, eles não pararam eles continuam agindo então o sol que produziu mudanças climáticas no passado continua produzindo no presente as variações orbitais que produziram mudanças no passado continuam produzindo mudanças no presente então é muito é muito pobre cientificamente você reduzir tudo o que está acontecendo no planeta é culpa do dióxido de carbono é muito pobre a gente fazer isso o clima é um negócio muito mais complexo do que simplesmente quantidade de dióxido de carbono que tem na nossa atmosfera não existe nenhuma razão para a gente pensar que o sol que parâmetros orbitais que a deriva continental e vulcanismo e muitos outros fatores que sempre atuaram no nosso planeta seriam menos relevantes hoje em virtude da ínfima quantidade de dióxido de carbono em comparação com a ínfima quantidade de dióxido de carbono que a gente emite então eu coloco aqui uma citação do Henrique Svensmark do Nigel Coder que aparece nesse livro a respeito das pessoas que eventualmente vão olhar e falar não, não é possível não faz sentido são esses raios será que realmente esses raios provenientes de outras estrelas realmente tem todo esse poder sobre o clima do planeta então eles respondem da seguinte forma deve-se ser paciente com esses cientistas da Terra que ainda imaginam que o terceiro planeta de uma estrela indistinta é grandioso demais para ser influenciado de alguma maneira significativa por todas as partículazinhas do espaço sideral ou seja a gente tem que ter paciência com essas pessoas que ainda acham que ainda se acham grandiosas demais essas pessoas que ainda se acham que a Terra é grandiosa demais e no limite gente que ainda acha que o Sol é grandioso demais se você for observar as estrelas que a gente tem pelo universo meu Deus do céu tem um negócio muito gigante que produzem muitos raios cósmicos sim então tipo mesmo o Sol não conseguiria barrar esse fluxo de raios cósmicos de outras de outras estrelas então a gente tem muito essa mania de grandeza a gente pensa não, mas a Terra é muito grande eu sou super poderoso o nosso meu carro consegue controlar o clima do planeta é isso que o Henrique Smensmark recomenda para a gente paciência precisa ter paciência com essas pessoas que ainda se acham super grandiosas que se acham as grandes controladoras do clima do planeta quando existe um monte de fatores dentro do universo que conspiram para a formação do clima do nosso planeta se a gente pensar raios cósmicos provenientes de Antares de Betelgeus de estrelas muito maiores que a gente tem por aí estão atingindo a gente pensar que quem manda no planeta são os nossos carros é muita pretensão então é isso que o Henrique Smensmark diz para essas pessoas pretenciosas tem que ter paciência com essas pessoas pretenciosas que realmente se acham grandiosas demais para serem afetadas por coisas que acontecem num negócio tão pequeno quanto o universo a gente que acha que o universo é pequeno demais que realmente o que acontece aqui na Terra é simplesmente o resultado de coisas que acontecem na Terra que nada do que acontece no universo exterior nada afeta a gente aqui não gente afeta sim o universo acontece muita coisa ali fora do universo que afeta o nosso planeta sim são coisas que não podem ser desprezadas ok então fechamos por aqui hoje alguém tem alguma questão referente a esse conteúdo eu só tenho a agradecer por essa aula que foi sensacional meu Deus obrigada querido obrigada então deixei ali crianças pra quem tiver mais dúvida tiver mais interesse é uma boa ideia ler o artigo pra poder clarear um pouco mais essa hipótese dos raios cósmicos ali eu explico com o maior grau de detalhe tá então fechou eu só tenho dúvida de quando teremos as notas das provas ai não faz pergunta difícil meu amor não faz pergunta difícil esse sol é da dos slides esse sol dos slides foi o George Harrison que desenhou quando ele compôs Camisla Sun que é essa música que tá tocando aqui agora né e aí eu peguei esse manuscrito da música quando ele quando ele compôs não sei se eu vou conseguir mostrar mas eu tenho ele tatuado aqui eu tatuei o It's Alright e o solzinho que ele desenhou eu tatuei também que é o amor da minha vida é o George né aí eu uso esse solzinho dele em todas as minhas aulas sempre vai aparecer é então mas aí outra outra hora a gente conversa sobre isso tá tá bom valeu crianças obrigada pela presença de vocês se cuidem aí no final de semana e usem máscara não esquece fechou em té crianças de semana Obrigado.